É um passeio muito bonito, a área de... A área de... Que... Como é que se fala? Mata Atlântica, né? Mas ele estava desativado, ok? O Glauco... Direto da teleportagem... Até comentar o negócio do Augusto, mas o... O Clisseu já fez a Cass Ponte lá, já explicou lá pro D'Alto, né? A respeito lá que o Augusto esteve lá na casa dele, né? Então, beleza, aí já está informado aí. E bacana aí, viu, D'Alto? Quer dizer, então, que você fez aí um... Um soquete, né? Um adaptador pra encaixar ali na... No encaixe da 867, né? Uma 6146. Interessante, hein, rapaz?